Vambora, largamos bandeira verde, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com o Race Room Racing Experience, o nome mais longo da história dos simuladores. Calma, mas o carrinho é um carro compacto, é o Audi TT, essa belezinha. Muito maroto aqui. Calma, Cristo do céu, trava tudo na hora de frear isso aqui. São cinco voltinhas em Laguna Seca, só pra eu lembrar como que faz pra funcionar o Oculus Rift aqui no Race Room. Fazia muito tempo que eu não brincava com ele. Há muito tempo que eu não gravava vídeos com o Oculus Rift. Nele, deu um trabalhinho pra lembrar como que é o Cristo, como que funcionava. Nossa Senhora! Como é uma versão experimental ainda, que tá a implementação do Oculus Rift, tem que fazer algumas gambiarras, tem que entrar nas propriedades da Steam ali e colocar traço VR no iniciador. E também selecionar uma tecla pra fazer aparecer a imagem no monitor, porque muitos jogos, quando aparece a imagem no Oculus Rift, nas telinhas do Oculus, não aparece nada no monitor. Então, aí eu não consigo gravar, se você vai só jogar sem gravar, não tem problema nenhum, mas no meu caso, me atrapalha um pouco a vida. Aí eu lembrei que tinha um comandozinho que você precisava selecionar. lá nos menus de controle do jogo, pra poder fazer com que a imagem aparecesse no monitor, eu espero que esteja dando certo. A inteligência está em 100%, um pouco tranquila, até o 100% do Race Room, por exemplo, é mais fácil que o 100% do Assetto Corsa. Não que um seja mais difícil que o outro, é só uma questão de... de configuração, de nivelação, sei lá. Enfim, mas o carrinho é uma delícia de pilotar, inteligência artificial muito boa, pista muito bonita, os gráficos muito bons também, enfim. Muito legal. Ah, e o som, cara, o som do Race Room é um negócio absurdo. Eu não sei, alguém comentou no vídeo do DTM, que eu coloquei antes desse aqui, que o som do DTM no Race Room é muito melhor do que daquele mod lá que eu coloquei do Assetto Corsa, e tem razão. Mas não só no que diz respeito ao som do DTM, mas no que diz respeito ao som de todos os carros, todos os conteúdos do Race Room. E comparado não só ao Assetto Corsa, mas tanto ao Automobilista, quanto ao Project Cars, iRacing, o som do Race Room é muito, muito, muito bem feito. Quando eu comparo com o Assetto Corsa, fica ainda mais gritante, porque, na minha opinião, esse é o ponto mais fraco do simulador da Kunus. Mas, enfim, estamos aqui na segunda volta. Calma, uh, meu Deus, foi pra fora, calma, volta. Segunda volta não, essa é a terceira, duas voltas completadas. Cinco voltinhas, coisa rápida. Eu gosto do Race Room, no começo da vida do simulador, as coisas eram meio precárias aqui, sofria de vários probleminhas, vários bugs. A jogabilidade não era boa, os gráficos não eram tão bons, mas, enfim. O Sector 3 Studio fez um trabalho primoroso. E eu meio que deu a volta por cima aqui no simulador. Vamos lá, completando a terceira volta. Nossa senhora, trava tudo, cara. Caminha, lado a lado. Calma, é bem estável. Principalmente na hora de frear. Tranquilo, no retrovisor. Tirando essa gambiarrinha que precisa fazer pra funcionar no óculos. A partir do momento que funciona, fica tranquilo. Tão bom quanto a Seto Corsa, o iRacing, o Project Cars. Então, não está ruim. A experiência, só a implementação ali, o negocinho que precisa pra fazer funcionar, que é um pouco mais dificultoso, mas também nada demais. Ai! Bom, muito bom. Carrossel. Eu achava que o carrossel ia ser mais dramático, com o óculos Rift. Uh, meu Deus! Que traseirada. Enfim, eu achei que ele ia ser um pouco mais dramático ali, a descida, mas nada demais não. Pelo menos aqui no... No Race Room. Olha lá, do bonitinho. Cadê? Não estou vendo. Está do meu lado agora, de novo? Ah! Fazer por dentro aqui. Ficou... Ficou bonito. Última volta. Cooper Tires. Cooper Tires. Muito bonito esse carro, né, cara? Acho bem, bem legal. Mas ele não é tão difícil de pilotar assim, mesmo tendo lá seus caprichos. Gosto bastante do áudio TT do Race Room. Vamos lá, última vez pelo carrossel. Pelo carrossel, pelo saca-rolha. Qual que era o carrossel? Esqueci eu, qual que que... Que curva que era a carrossel. Enfim. Saca-rolhas, no caso, né? Vamos falar o nome direito. Muito bom, muito bom. Última curvinha para a esquerda. É isso aí. É isso aí, senhores. Vídeozinho rápido. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau.